Mais de 90 líderes mundiais acompanharam a cerimônia de despedida do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Nesta terça-feira, autoridades de vários países chegaram ao estádio Soccer City, em Joanesburgo, onde há três anos, Madiba fez sua última grande aparição em público no final da Copa do Mundo da África do Sul. Entre os convidados estavam o presidente sul-africano Jacob Zuma, o primeiro-ministro britânico David Cameron, a ex-mulher de Mandela, o INE, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o ex-presidente americano Jim Carter e o presidente da França, François Hollande. Autoridades brasileiras, como a presidente Dilma Rousseff, também marcaram presença na solenidade. Foram ao todo 91 chefes de Estado, de governo em exercício, 10 ex-dirigentes e 75 personalidades ilustres, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores do país. Milhares de pessoas ainda lotaram as arquibancadas do estádio para o último adeus ao pai da África do Sul. O mau tempo atrasou o início da cerimônia, que foi transmitida ao vivo para todo o planeta e contou com 1.500 jornalistas credenciados. O enterro de Nelson Mandela vai ser realizado no próximo domingo na aldeia de Cuno, onde ele nasceu.